E aí meu povo, bem-vindo ao meu detonado de Ninho 2, onde eu vou estar pegando as missões principais, secundárias, guardiões, escó-damas. Eu vou estar pulando também as cinemáticas, vou deixar só as dos chefões, a abertura deles. Eu estou usando a Odashi como arma principal. Odashi e Odashi, não tenho certeza. Odashi. Beleza, rapidinho aqui. é só mudar o que eu acho especial que parece esse rosto que parecido com o de kenshi de samurais x é só o seu equipe no desce beleza aqui estamos aqui no inteirinho isso aqui é só para falar dos movimentos e que é para voltar para a criação de personagem pegar nossa audace eu ainda dar um ponto de força e pegar o machado para dar mais um ponto de energia eu vou escolher o brutamontes já me deu um golpe concentrado bom basicamente eu escolhi ele por causa do revir de pet wars esse aqui esses dois aqui tem mas é no caso deles tem que ser na hora certa com o brutamontes não precisa quando aparecer a aura vermelha já só apertar r2 e bola e pronto já trava o inimigo e tirou um pouco daqui dele e aí e aí beleza às vezes assim tem uns itens aqui no mapa que dá para se tem aqui mas quando essa esse ponteiro ficar vermelho aqui aperta x vai achar alguma coisa algum item claro que em todas as missões eu não vou fazer isso que deu um pouquinho para achar a água sagrada serve para recuperar o que é muito mais rápido que normalmente e a primeira missão é o vilarejo das flores amaldiçoadas e tem sete codamas para pegar e aí e aí e aí e aí e aí e aí pegar nosso primeiro item aqui na lápide vamos acessar o santuário só pode subir de nível usando o santuário mas isso aqui cada um desses atributos serve para aumentar o nível de alguma arma tipo a que eu quero é que é o dash é força energia é machado e é por isso que é bom quem vai começar a jogar aqui porque eu queria assim se é um pouquinho mais fácil ou usar o machado porque é além de energia subir o nível do machado ele também diminuiu a carga do equipamento porque equipamento tem peso ali onde tem 35 que está verde ele chegando em 70 70 71 70 vírgula alguma besteira é perde agilidade aí como a gente tem aqui deixa ver se dá para ver embaixo lá embaixo ali onde tem B agilidade B então aqui minha agilidade é boa caso fique amarelo agilidade fica C aí com isso demora mais para recuperar aqui que no caso que eu digo é o vigor que é aquela barra verde bem ali acaba o vigor não pode mais atacar e nem defender subindo aqui é um golpe final golpe finais quando eles estão no chão mas aí caso alguém te ataque vai sofrer dano que é diferente de um agarrão onde tipo o inimigo não pode ficar invencível quando se acontece onde esse inimigo é que é a Guzu que a gente não enfrenta ele agora daqui a pouco e ele vai dar uma chave do cemitério aqui para abrir aquela porta ali aqui vou dar aqui para o dash aqui para a direita o nosso primeiro Kodama aqui a gente vai voltar só um pouco para a direita para enfrentar mais um gaki com o nome desses bichinhos velho cabeçudo velho feito aqui aqui abrir o atalho para o santuário alguém tem que passar pela ponte um gaki bem aqui vou pegar esse item depois que eu matar ele e eu perco tudo ele então quando eu faço isso aqui e aperta R1 na hora certa Ele recupera tudo, tudo que essa barra vermelha tem Podia dar uma apunhalada pelas costas nele, mas a gente não tem essa habilidade por enquanto Bicho bem que esse túmulo é um reassustido, esse aqui já é automático, tipo assim já dá pré-definido no mapa Mas depois vai aparecer mais que são jogadores mesmo que morreram de maneira diferente Deixam os itens e as vezes o equipamento Passando por aqui, baú Os itens são jogadores Enki é uma névoa de um Enki Quando mata ele, que está nessa névoa Que está falando um pouquinho sobre o revite, que falei sobre a aura vermelha Quando ele parece uma aura vermelha Aí eu uso Quando aperta R2 Ele já fica com esse chifre Sim Matando esses inimigos dessa névoa, ele não volta mais Mesmo que morra ou entre nos santuários Já era Ficou assim Ficou assim Ficou assim Ficaria bastante aqui dele Por causa daqui De cheiro de chifre Esse daqui é uma Um agarrão Isso aqui é uma omessência Quando eu entro no santuário eu falo mais sobre ela Um agarrão com um item e um cordão pro lado esquerdo Aqui o item pela esquerda que a gente vai contornar pra pegar logo ele Aqui o item pela esquerda que a gente vai contornar pra pegar logo ele E aí Ali em cima tem outro Gak Vamos matar esse daqui perto primeiro Não era isso Não era isso Bom como ele ta meio que dormindo Pode chegar de fininho e Olha isso Beleza Daqui Vamos pegar esse aqui na beirada Tem alguém embaixo Pode fazer um ataque de mergulho nele Mais um aqui embaixo Mesma coisa Mais um aqui embaixo Mesma coisa As vezes esses inimigos que tem a tocha jogam essa tocha Abaixo Cora pra ficar de olho Quase ele me leva. Chegamos no nosso segundo santuário. Por aqui tem aquele item, mas a... A ponte está quebrada, tem que ir por ali, por outro lado, para vir para cá. Isso, receber bênção de Kodama, ponte de habilidade, isso aqui, realizar a oferenda é basicamente vender, né, esses nossos equipamentos, tanto arma quanto acessão ou proteção. Ele vai dar arroz divino, isso aí é para comprar coisa na lojinha deles, aqui no Bazar Kodama. Eu só vou ver logo aqui o que eu preciso, o que eu posso descartar. Bom, equipamento é o seguinte, equipamento, bem aqui onde tem croácia, esses aqui, esses cinco aqui, esses cinco partes, dizendo bem aqui, onde tem efeito especial que está vermelho, não posso usar, porque lá embaixo, aí na segunda janelinha, tem constituição necessária, seis, eu não tenho seis de constituição. Então, caso eu não bode constituição, então eu não bode constituição, então eu não posso usar os efeitos especiais. Aí eu vou botar, eu vou botar já ali um ponto de constituição, enquanto tem mais nada, tem isso aqui. Então os efeitos especiais que estão em branco aí é porque eu posso usar. Caso que eu tenha constituição necessária, eu tenho cinco e força necessária. Cinco também, aqui, consumo, dano de queda recebido, pergator, um jeito, aí você ganha mais, é, tá sério, acho que eu bode aqui por tipo, por nível. Acessório, eu tenho essa cabaça. Aqui o nosso machado, eu tenho o dash, eu tenho o dash mais forte, tem 115, dano de ataque, cinco. Tem cinco de quebra, quebra é pra, tipo, quando ele está defendendo, ou mesmo com o Kig, ele quebra a defesa do inimigo. A B, o que que eu preciso mais, é só isso. Tirar esse machado, botar essa outra dash, não precisa mais desse machado, só criar meio ambos os pontos. Por enquanto, essa arma de longa alcance não tem, que é um fecho, um canhão de mão e uma, do arco e flecha. Vamos lá, pra mostrar aqui. Vou botar em constituição, em constituição é life. Então, agora eu já posso usar os efeitos especiais daquele equipamento. Realizar a oferenda, um aqui, outro aqui, o nível. O Zary Gama, pronto. Tenho três já de arroz de vinho, ganhei a Mirita, a Mirita. E se eu vender bastante, eu ganho como recompensa. É, é lixia, às vezes bala, e esse aqui, essa água sagrada, que eu uso bastante, porque ela, como eu disse, recupera. E eu não subi mais um ponto em nível. É isso. Vou pegar esse item. Meter minhas habilidades, vou pegar. Eu vou pro, esse aqui é o que eu mais uso. Lua Gêmeas. Bom, basicamente, diferente do primeiro nível, eu precisava... Precisaria subir o nível de acerto, tipo assim, isso aqui é destreza, isso aqui é magia. Tinha que subir o nível de destreza pra poder ganhar ponto dele. Agora não, é só usar. Qualquer arma dessas, você pode pegar pontos, né, que eles chamam de domínio. Poder subir o nível dela. Isso aqui, no começo, pode pegar coisa no chão, que é... Shuriki, Kunai, isso aqui tem uns talismãs de fogo, eletricidade, essas coisas. Aí mesmo que não subiu nada aqui, tipo assim, eu não vou usar isso aqui. Eu tenho um ponto, mas não quero usar. Mas se continuar usando o que tu ganha, o que tu pode comprar, mesmo assim ele vai subir de ponto. Então, tem algumas coisas, como isso aqui. Isso aqui, uns passivos, que são balões. Bom, isso aqui é... Aplica um efeito especial de aumento do dano no seu próximo ataque, quando faz um pulso de Ki. Isso aqui, nego o dano de Ki, quando tá defendendo o próximo ataque, depois faz o pulso. E isso aqui, nego o consumo de Ki. Quando fazer esquiva. Então, esquiva, esquiva, defesa e ataque. Eu vou pra isso aqui, que é pra mudar a postura. Ah, já tem já, tá bacana. Então, isso aqui... Basicamente... Eu vou fazer só isso aqui e apertar. Pode fazer isso aqui e mudar a postura. Aí ele já sobe. Ele dá um certo pulo. Vamos enfrentar isso aí, por enquanto. Agora, vamos dar uma acelerada. Nossa, Kozuki. Não é obrigado a enfrentar ele agora. Eu acho que conseguiu vencer ele. Pegar o assagado, usar como definir o atalho. Vai sair aqui do lado direito, esquerdo. Chutar pra ver o atalho, caso eu morra e volto. Voltar. Lá, ele tem uns três ataques... Tipo, na vertical. Aí, isso aí. Aí, ele pegou, então não adianta. Aí já cancelou. Aí, ele podia usar o... Heavy-G. Repetouço. Como ele tá sem ki, pode ficar batendo nele. Ele não vai atacar de volta. Até ele recuperar o... O que é? O que tem ele de novo? Se não tivéssemos um pouco mais abaixo, já era pra... Olha pra ver o que... O que é? É pra ver o que é? Tchau. 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 Que faz parte do grupo. Vamos para cima dessa vez. Pega o nosso ar que tá do lado. Tchau. Um item que tá do lado desse Arqueiro. Tchau. Vem logo se atalhou em aqui Mata logo, opa, tem que equipar né Segura anuário, vou esperar logo aquele carinha passar ali Bom, ta vendo ai bem aqui, quer dizer que eu tenho a chance máxima de matar ele só com tiro Outro me olhou, não tem problema, espero ele atirar logo Ok Dá um ataque de mergulho nesse daqui Vamos pegar nossa espada harakiri, que não serve pra porra nenhuma Mais uma vez a gente se mata e volta pro Vamos dar uma porcaria É, volta pro santuário mais próximo Disse que se mata mas se mantém, e perde a mireta né, pior ainda Certinho Galo aqui pro lado direito, pegar um item Aqui na fina tem um inimigo junto com um baú Por aqui pra pegar mais um item, perto dessa canoa Ele tem outro e mais um soldado, como assim Tem mais um túmulo Tem mais um túmulo E aí Beleza Beleza Ok Vou matar logo isso aqui Tem mais um item Aqui na frente tem um Quando eu descer da porta tem um inimigo Aqui pra ele não ir pro clara Vou matar Vou ter uma habilidade já Deixa eu escolher uma aqui Logo É, esse aqui ó Seguir ali ou antes de um inimigo Bater na gente com uma espada ou qualquer coisa do tipo Pra poder Seguir a roubar Sim Beleza Pega-lago aqui Sim Peça Seguir aí Pega-lago Sim Sim Pega-lago Sim Pega-lago Sim 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 E aí Aqui tem um Gaki Acabei então E aí Aqui eu dormindo, às vezes não dá pra fazer um... É, eu vim logo pra chegar perto e fazer isso Tem uma neva com o Yoke Dentro, desculpa O Kodama É só um segundo Esse aí foi o... Quarto Kodama Ok, eu estiver perto Daqui até dentro É o que aconteceu Tem uma ilha com a Watt Tem uma ilha com ele Ah, eu estou tentando E aí Certo Hoje cq vim daqui a um pro lado esquerdo onde ele tava pegar o quinto com a dama e um item bom daqui do item Vamos aqui para a direita para abrir o atalho e levar de volta para o santuário, ver como está de tempo, dá para me dar uma olhada rapidamente, equipamento, arco melhor já tem, pé, não interessa, defesa, duas éguas, tenacidade, isso aqui é bom, não posso usar por causa do, vou pegar esse daqui, colar esse lado de gêmeo, tem dano físico é humano, mas na cidade é recebido, quando eu estou já no vermelho, manoplas, magia chame, não interessa, não vou ser mago, vai apertar aqui para aparecer o que tu já está usando, o som de kit, corrida, isso aqui é corrida, não é o kit do país que vai defender, ok, para botar aqui na segunda parte do acessório, qual foi essa aqui, eu preciso ponto de habilidade, então ponto de habilidade, continua aumentando a minha força, espirito guardião, pode apertar quadrada e usa aquela omessence que eu falei, a omessence também já ajuda, tem os efeitos especiais ali do lado direito, na telinha do lado direito, na janela, do lado direito, quer dizer, e bem embaixo tem habilidade de okai, dando custo a essas coisas, esse é o como eu ia fazer, como eu escolhi R2 triângulo, esse é o botão que tem apertar, R2 bola é o revite impetuoso e R2 quadrada quando tiver uma outra, outra omessence para usar, e tem também um terceiro, só lá na frente, enquanto essa aqui é a tela que é para tipo, configurar o que tu queres dessas omessence, mas por enquanto não pode, então é isso, vem mostrando ai sobre R2 e tal, aperta R2 e triângulo, ele usa aquela barra de ânima, que é a barra de ânima, é que é essa parte, onde tem ali de baixo de vigor, a roxa, quando tiver zerado, não pode usar, então é isso meu povo, vamos dar uma hora para por aqui, a gente continua depois, em breve. E aí